Você me decepcionou! Nelson, você não está entendendo o que está acontecendo! Você que não entendeu, para você este é o fim! Gente, gente, nós temos que descobrir porquê fomos atacados! Venha, eu tenho uma coisa para mostrar! Você que está louco, essa coisa vai nos atacar! Calma, essa é a nossa chance de saber! Como vamos fazer isso? Essa coisa não fala a nossa língua! Eu não sou da inimiga! Quem é você? O que vocês vizinharam fazendo aqui? Existe um mestre que quer dominar o seu planeta! E agora o nosso Brasil já está em crise e estamos lascados! Calma! Você, como podemos delatar seu mestre? Não pode! Gente, calma! Ele deve ter um ponto fraco! Por que ele escolheu esse planeta? Existe uma fonte de energia que ele quer muito! Só coisa, diga! O que devemos fazer? Vou tentar ajudar, mas por ela é esperar! Como vamos renovar isso? Desculpa! Então eu sei o que está acontecendo! Como é? Como! Como, você sabe? Quando eu vi a criatura verde, ela tocou a mão e eu vi tudo! Como? Você viu o futuro? Não sei o que aconteceu, mas eu vi violências, crimes e símbolos! E sentes? Não sei, mas a gente tem que investigar Gente, gente, alguém viu palminho? Olha a Tiara Alguém viu palminho, gente? Não aguento procurar palma, não Parece um curisco, roda daqui, roda dali Roda daqui, roda dali Deixa a Simone chegar Tô doida pra Simone chegar Ô Duda, minha filha, você viu palma por aí? Eu não Ué, você tá triste? O que aconteceu? Eu não sei o que fazer Eu não consigo ajudar meus amigos Ah, meu bem, não fica assim não Você tá achando que não consegue ajudar Mas de repente vai dar uma ideia genial Vai dar tudo certo É isso mesmo A missão foi um fracasso E estamos sendo atacados Um dia até levamos uma surra Ah, mas vocês não vão levar a surra mais não Vocês tão fazendo caminhão Estão se equipando com um monte de coisa, não é? É bem capaz deles viver na surra de vocês Isso sim, tenho certeza Mas se você ficar assim triste Aí você não conserta ajudar os amigos não Tem que animar, ficar bem Pessoal, socorro, socorro Música 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 Música